Boa tarde, minhas amigas e famílias do grupo e do Facebook. E a Ponte Nova, né? Meu nome aqui é a Ponte Nova, hein? Fizeram aí. Debalho o pavão. E... vamos aí. Dizendo a... Prefeito, Daniel, né? Meu primo Paulo Fim. A gente tem uma... Agora... dupla, né? Ficou bem, foi melhor. Temos aqui, mostrando para os meus amigos, né? Amigos da família, vocês, viu? Ponte Nova, assim. Ficou... Beleza, de bom, né? Vamos aí. Mostrando a nossa ponte aí também. Mas parabéns pela administração. Fez essa ponte, hein? Embelezamento do novo tempo. O novo tempo, embelezamento, viu? Vamos lá. E é... embelezamento do novo tempo. Tá no mesmo, duas, olha lá. Aí, ó. Que beleza! Que beleza! Era um negócio de duas aí. Tá bom, meus amigos do novo tempo? Meus parabéns pela chique aí, tá bom? E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.